O Estado tem que ir à política de erro de combate à corrupção. Também o acto não destrói recursos do Estado na boa governação. Ex-comissário Carlos Eneve, Samalarua, quinta-feira no município Manatuto sai orador principal do Seminário Nacional contra a Corrupção. E a intervenção, Samalarua, até tem, corrupção não dá prática ainda onde destrói recursos do Estado, não estraga a boa governação e o país. O Estado tem que ir à política de erro de combate à corrupção, lixo de ratificação da Convenção Anticorrupção, estabelecimento da Comissão Anticorrupção, não aprovação da Lei Anticorrupção. Ex-comissário Cagney explica que é um instrumento para combate à corrupção, mas a liderança será que tem que ir à vontade onde implementa a Lei Anticorrupção ou efetividade. A lei Anticorrupção não dá prática nem para combate à corrupção, mas a corrupção do Estado foi aprova em 2020. A corrupção é uma parte positiva do Estado, mas a prática não devem ter destruído o Estado e recursos, A oportunidade não é orador Nivio Magalhães, em Coraz, a juventude de Sirato participa ativo de combate à corrupção do redalão legal. O papel da juventude é importante para a luta contra a corrupção. A juventude tem que ser firme e até levar a corrupção. A juventude tem que levar a corrupção, e ainda tem que levar a prática, ainda tem que levar a ação para a nação da juventude e o povo morrer. Entretanto, o seminário tem a força consciência onde prevê o vírus e a corrupção no Timor-Leste, e organiza a Rússia e a Gopac, o Parlamento Nacional, onde comemora a Loura Internacional contra a Corrupção. Rússia em Manatuto, Francisco Semenes, Bairro Tetele.